Essa semana tá cheio de novidades aqui em Sanxia Way, que nem a Afrodite Divina, a Pártida de Coruja, é o CR do Caim, é a skin da Pártida, é a skin da Tex, e nesse vídeo eu vou comentar com você sobre o CR do Caim que já saiu hoje, normalmente sai quinta, sexta-feira, e o vídeo tá saindo bem antecipado, tá? Então, pra muitos de vocês não deve ter sido divulgado o vídeo anterior, beleza? Que é esse daqui, onde eu comento sobre as notas de atualização, a skin da Tex, apresento o vídeo da skin da Tex, que saiu o vídeo também, e também comento sobre como pretendo deixar o meu Afrodite Divino. Então, se esse vídeo não foi notificado aí por vocês, pela recomendação do YouTube ou pelo sininho, vou deixar nos cards pra vocês conferirem depois desse vídeo. Óbvio, porque nesse vídeo a gente também recebeu a informação que a Pártida de Coruja vai ter um buff bem interessante, porém não dá pra visualizar, vai ter que esperar ela chegar amanhã na atualização, ou sei lá, na quinta-feira, quando que ela estiver aí atualizada lá no servidor chinês, para poder testar porque ficou um pouquinho turbo. Pra quem não se lembra, a Pártida, ela consegue chamar alguém pro racha, né? Tipo a Violência Diária, e de acordo com a nota, tá informando que, após o lançamento, adiciona uma imunidade primária por duas grandes rodadas para si mesma. Parece que ela vai ter um alto buff de ganhar imunidade, então ela não será congelada, né? Isso aí é bem legal pra ela ficar puxando ataque, ficar dando contra-ataque também, é um buff muito bem-vindo. Então, é o único balanceamento que ela teve todo esse tempo, então fica aí a versão 2.0, finalmente, da Pártida do lançamento do oficial no banner. Mas não dá pra eu ver pra vocês como é que essa imunidade vai funcionar, mas se ela estiver ainda nos duelos sagrados, a gente testa e traz aí pra vocês, ou na gameplay dos duelos galácticos, caso eu consiga encontrar ela, que eu acredito que sim. Tá? Agora, a nossa estrelinha aqui do vídeo é o Caim de Gêmeos, né? Vamos falar, então, sobre a sua alteração e, cara, ele tá muito, muito interessante, muito interessante mesmo. É o retorno da build lentinha, né? Daquela galera que não consegue duplo speed, sempre perde na speed, tipo eu, vai enfrentar uma build de Artemis, a sua build tapinha, toma tapa primeiro e resta ninguém pra devolver os tapas. É aí que vem aí o Caim com o XU-MM, né? Que o Caim e o XU-MM são aquele combo perfeito, né? Pra time sem speed aí no game. Então, beleza. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O que que eram antes o Caim fazia. Ele, literalmente, todo atacante inimigo eliminasse algum aliado seu e esse inimigo fosse mais rápido do que sua unidade, ele teria a possibilidade de reviver com 40% do PV máximo do Caim. E ele poderia reviver duas vezes durante a luta. E, em resumo, seria apenas isso, né? Que o Caim faz na sua skill 4. E agora, ele vai fazer muito mais efeito. Teve um nerfzinho, né? Bem pontual, aparentemente. Mas, é muita coisa que ele vai fazer. Agora, vamos conferir a atualização, né? Aqui, traduzido pelo Google Tradutor, tá? Quando um aliado é abatido pelo inimigo, se a velocidade do inimigo for maior que a velocidade do seu aliado, beleza. Aqui tá igual, porém vai ter uma adição. Ou a velocidade total da nossa equipe for menor que a velocidade total da equipe inimiga. Ou seja, se você usa uma build lenta e o inimigo usa uma build com velocidade mediana pra rápida, ele vai ativar a speed. Porque vai somar a speed de todo mundo em campo para ele reviver. Não dá pra conferir nos testes, mas eu já vou dar algumas especulações aqui com vocês. Ah, começou a luta. Aí, eu dei um duplo canon, por exemplo, e eliminei a Artemis. Então, a Artemis que tinha, sei lá, 500 de speed, diminuiu 500 da speed total do inimigo. Então, quanto menos inimigo, né, você tiver, a sua soma de speed pode superar a soma de speed do inimigo. Mesmo você ficando com uma equipe lenta. Pode ter essas alterações aí. Porém, no início da luta, vai estar lá todo mundo com as suas 6 unidades. Você e o inimigo com as 6 unidades. Aí, você, obviamente, pra valorizar a estratégia do Kayn, vai usar uma build mais lenta. Aí, pelo menos no início da luta, vai ser muito oportuno isso. Talvez lá no final da fight, por causa de alguns terem sido eliminados, aí você poderá perder esse efeito também. Somente especulação, de acordo com a minha interpretação do texto. Não tem como visualizar isso, porque aqueles carinhas da aprovação tem tudo speed 1, né? Então, é impossível você ter um speed menor do que eles na aprovação. Tá certo? Então, isso aí a gente só vai conseguir testar quando ele chegar nos duelos sagrados. Ok. Vamos lá. Então, essa aí é uma diferença muito boa. Tá certo? Os companheiros deixarão pontos estelares no campo e, antes do início de suas ações, serão revividos, recuperando 40% do IPB máximo do Kayn. Mesma coisa. Porém, aqui vai vir um nerf. Cada aliado pode ser revivido apenas uma vez durante a luta. Agora, este efeito vai ignorar impedimento de revive, que é o Shura e o nosso amigo Exclamação de Atena Milo. Eu lembro que pede revive agora, seriam esses dois. Se tiver mais alguém aí, deixa nos comentários que eu esqueci agora. Ele ainda vai ter uma adição, não tem no texto aqui, né? Vai ter mais uma adição. No final da segunda rodada, a velocidade de Kayn aumentará em 400 pontos. Que talvez possa ser bom, talvez possa ser ruim, por causa daquela somatória de speed para ser revivido, né? E o tempo de espera da skill 2 será cancelado, porém, no servidor de teste, tá bugado. Ainda tá com tempo de espera. Ele usa uma vez e tem que esperar uma vez sem usar. Tá certo? O Cax aqui vai testar e essa parte do texto não está de acordo com a play, tá certo? E depois disso, no início de cada rodada, né? Depois da rodada 2, aumenta o ataque cósmico e o PV máximo em 20%, podendo acumular até 3 vezes. Ou seja, na rodada 3, ele vai ter mais 20% de ataque cósmico e PV máximo. Ele não recupera o PV. Então, se você tem um curandeiro... Porque o que acontece? Na rodada 3, o Kayn, ele perde a redução de dano dele, né? Que ele tem ali 40% de redução de dano na rodada 1, 20% de redução de dano na rodada 2. E na rodada 3 em diante, ele perde essa redução de dano. Aí, ele vai perder a redução de dano, porém, ele vai aumentar a sua PV máximo e também o seu dano. Então, na rodada 3, mais 20%, na rodada 4, mais 40% e na rodada 5 em diante, ele vai ter mais 60% de PV máximo e de ataque cósmico, né? Pra ele poder ficar um pouquinho mais danudo a partir da rodada 5. E aí, a gente vai começar a ter aquele bônus de dano por rodada também, pra ele ficar mais perigoso ofensivamente, né? Com o prolongamento da luta, tá certo? E essas aí são todas as alterações que nós tivemos. Então, mais um revive. Então, ele pode reviver até 3 vezes. Poderá reviver aliados que vão perecer, porque os inimigos eram mais... Por exemplo, Afrodite Divino. É o meta, né? O Afrodite Divino vai limpar todo mundo. Só que aí, ele eliminou alguém mais rápido. O Ocaim poderá reviver. Isso aí é muito legal, desde que a somatória da Speed sua fica inferior ao do inimigo. Você coloca 5 personagens lentos e um canon rápido, porque o canon é o cano de James, né? Então, só o cano de James rápido. Ah, eliminou o cano de James? Não. Se o inimigo tem um cano, tem um Artemis, tem um Occeus, que são personagens mega rápidos aí no game. A somatória de Speed, mesmo o inimigo tendo um Afrodite Divino super lento, por exemplo. Saga Maragina no super lento. Na somatória, talvez, você ainda vai conseguir reviver o seu cano, que é o personagem mais rápido seu na sua formação. Tá certo? E além do bônus, que ele vai ter aí de 20%, podendo acumular até 3 vezes na rodada 3, 4 e 5, né? Que vai acumular esse bônus de PV máximo e também de aumento de dano. Eu gostei. Obviamente, a gente vai ter que conferir isso tudo aí, ver se vai estar de acordo mesmo. Mas vamos lá, ver aqui a play do nosso amigo Cax, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo dele, vou deixar no comentário fixado. Tô vendo aqui em vezes 2, pra dar uma acelerada aqui. Então, chegou aí as peças do Caim. Ele vai ativar os bônus aqui também. Ativa até o do Seiya ali, bem aleatório. Vocês podem conferir aí os bônus. 200 pontos de PV, né? O Elmo. O Ombreira vai dar 1.5% de resistência a dano físico. O Peitoral, 1.5% de resistência a dano cósmico. Saiyote, 3% de resistência de status. 120 de ataque cósmico às grevas. E aqui, eu não consegui entender. Por que ficou traduzido aqui, ó. Porque na minha tradução ficou escrito Atenção Plena. Então, eu fico devendo aqui somente esse daqui. Pode ser acerto de status. Que é muito bom pro Caim também. Mas, é... O Google não traduz tudo certinho, né? Igual aqui, o ataque cósmico. Não tava cósmico. Tava dimensional, sei lá. Aí, a gente vai interpretando aqui também pra vocês. Então, o bônus de pavilhão. Ele vai mostrar aqui. Então, teremos aí o acerto de status. Mais 1.5% e IPV. Mais 500 pontos. Muito bom, né? Por causa da serafina, né? Então, todos esses dados de tradução, tá aí no comentário fixado também. Deixa... Agora, a gente vai ver a play dele. Aqui, ele vai mostrar o texto. O texto. Ele só vai poder reviver... Vai continuar a mesma coisa. Vai prolongar, né? Vai aumentar os efeitos dele e tal. Conforme ele vai subindo o level aqui da... Dos seus up skills. Porém, tá vendo aqui o número 1, 2, 2, 2 e 3? Esse aqui é a quantidade de revive. Pra ele reviver 3, somente no level 5, tá certo? E o restante aqui é o aumento de IPV máximo, de ataque cósmico e por aí vai. Tá certo? Então, o valor do revive dele também, né? 40%. O valor do revive. Que vai recuperar, né? A vida dos aliados. Então, indo aqui pra play. Pra ele demonstrar. A roda da 1. Então, ele tá aqui. Usou sua explosão galáctica. E aí, fica com o Q-Time. Isso aqui é o normal do Kayin. Pra quem não joga aí com Kayin. E ele vai usar de novo. Aqui, ele tá mostrando o bônus dele. Mas esses bônus aqui, ignora. Aqui, o bônus dele vai vir na próxima. E aí, tá com o Q-Time. Agora, ele vai ter... Tá vendo? Não tem efeito ali, ó. Não tem nenhum buff em cima dele. Ele vai ter um buff agora. Tá vendo? Buff de velocidade que ele teve ali, né? Os 400 de speed. O buff de ataque cósmico. E também, ele tem o buff de IPV máximo. Que não é, visualmente... Dá pra gente ver como ícone, tá? Mas aqui, ele já mostra. Os 400 pontos de velocidade. O ataque cósmico adicionado, de 20%. E o PV máximo adicionado também. Então, beleza. Ele já mostrou aí. Os outros bônus. Eu não sei como ele tem aí, passivamente. E aí, vai mostrar o primeiro bug aqui, né? Ele vai usar a explosão galáctica. E porém, aqui, ele tá com o tempo de espera ainda. E já com o contexto, a gente viu que não deveria ter tempo de espera. Ele fica até confuso, né? Ele tá com tempo de espera, não sei o que lá. Que servidor bugado e por aí vai. Então, ele vai ter mais um aumento aqui, ó. Tá vendo? Aumento de ataque cósmico vezes 2. E a gente entende que tem um PV também, vezes 2. Então, o PV dele foi pra mais 40 mil aqui, né? O ataque cósmico foi pra mais 5 mil. A speed ainda mantei em 400, tá? Isso aqui é legal, principalmente pra... Ah, terminou não sobrou energia na rodada 1, por exemplo. Mas sobrou energia pra usar a explosão galáctica na rodada 2. Ele, pum, já fica rapidão. Ele já usa a explosão galáctica pra os inimigos serem sugados na rodada 3. Isso aí é bem legal. E aí, o tempo de espera tá lá todo bugado. Então, é uma play bem simples, né? A única coisa que fica pendente aqui pra gente visualizar é referente aos inimigos, né? Ver aquela somatória de speed pra ver se inimigos mais lentos derrubando nossos aliados mais rápido vai ser revivido. Que tem aquele texto que tem que fazer a somatória da equipe, né? E seria isso. E esse aí é o novo Caim. No geral, eu gostei. Vai surgir aí jogadores de build lenta. Provavelmente, ele vai combar muito com o nosso amigo Afrodite Divino, que tá chegando aí pra mitar no meta. Poderá mitar, ajudar aí, talvez, um time bem mediano. Então, se você tá enfrentando aí muito Oxeus, muito Kano, muito Artemis, muito Hypnos, que aumenta demais a speed da equipe, o total. A Sasha também é outra personagem que aumenta demais a speed da equipe. Você terá essa vantagem. Então, personagens mais lentos, tipo Seraphina, né? Que não consegue ficar rápida. Tem aí o Tanatos de Fúxia, que usa aí com o Shun-MM também. Poderá ser beneficiado nessa situação. O Shura, ele poderá prejudicar no Shura Divino, por causa que ele vai aumentando a speed. Mas, muitos jogadores, se refletiu o que aconteceu no servidor chinês, vai substituir o Shura aí, pelo nosso amigo Afrodite Divino, né? Que veio aí pra dar aquela mitada. Milo Divino também, ó. Se por alguma coisa acontecer do Milo Divino falecer, Milo Divino também, que pelo menos eu gosto demais de jogar com o Milo Divino, vai ser revivido também. Então, eu hypei bastante, tá? Eu não vou negar não, mas eu hypei bastante. O Neiros também é outro personagem aí de velocidade bem mediana que vai ser favorecido. Eu gostei demais do Caim. Agora, se você enfrentar uma outra build de Caim lenta, aí que vamos ver como que vai ser a somatória, né? Quem arriscou mais de colocando alguém pontualmente mais rapidinho, né? Quem vai ter a build mais lenta, poderá ficar aí na vantagem também. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam do Caim. Se vocês interpretaram de alguma outra forma, deixa aí nos comentários. E hoje já foi o segundo vídeo. Eu disse pra vocês que eu postaria aqui o vídeo da exclamação de Atena e Afrodite no Jamial com o combinho de Daftou. Talvez saia amanhã, beleza? Porque são dois vídeos diários, então já saiu esse vídeo aqui, bem antecipado. E já deixa a dica aí, né? Quem não viu ainda o hype da partida, que caiu bastante o porquê. Aqui é um vídeo que eu respondo comentários, eu vou deixar nos cards também. Da galera falando aí, preferência da partida ou porquê não quer a partida. E também o guia de gameplay da Afrodite Divino, né? Pra vocês ficarem craque com várias dicas aí do Nenzinho. E não esqueçam de ver o vídeo da manhã, que esse aí saiu tem duas, três horas, né? Então, fica ligado que muitos de vocês não serão notificados, porque eu já postei esse vídeo bem rapidinho. Que eu sei que vocês gostam mais desse tipo de conteúdo. Vou ficar por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Fui! E aí